Olá, olá pessoal! E aí, tá tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal Haha, dinossauro animal! Nossa, olha quantos dinossauros tem aqui presos na lama, pessoal! E pelo que eu estou vendo, todos eles são dinossauros herbívoros! Oh, a minha nossa! Olha só, pessoal! Um tubarão gigante! E ele está mordendo o pescoço desse dinossauro! Ai, ai, ai! E agora, pessoal, eu preciso salvar esse dinossauro grandão! Mas eu também preciso salvar todos esses dinossauros menores! Então, eu vou salvar os dinossauros menores primeiro, tá bom? Aí depois, eu volto e salvo esse dinossauro grandão! Então, bora lá! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Esse dinossauro aqui é o Anquilosauro! Esse dinossauro aqui é o Iguanodonte! Esse dinossauro aqui é o Nazuto Ceratops! Ele é um filhotinho, pessoal! Esse dinossauro aqui é o Niger-sauro! Ah, ele tem a carinha bem engraçada, né? Esse dinossauro cheio de espinhos é o Ilaeossauro! Esse dinossauro aqui é o Draco! O Rex! Esse dinossauro roxinho aqui é o Zauro Pelta! Esse dinossauro roxinho aqui é o Zuniceratops! Esse dinossauro roxinho aqui é o Miragaia! Esse dinossauro roxinho aqui é o Limassauro! E agora sim, pessoal, chegou a hora de salvar esse dinossauro grandão, né? Ah, vocês já sabem, né? Eu vou pegar o meu Super Bastão! Ah, vamos, tubarão fomento! Ah, vamos, solta ele, seu fomento! Ah, não vai soltar não, né? Ah, então eu vou usar a minha Super Força! Ah, eu errei, pessoal! Ah, mas peraí! Agora ele vai ver só! Ah, dessa vez eu não vou errar! Ah, consegui, pessoal! Ah, ele ficou todo tonto! Agora deixa eu puxar esse pescoço daqui! Nossa, o pescoço dele estica! Ah, parece de borracha! Ah, mas eu acho que é, né? Ah, vem, baladinho, vem! Ah, e... E esse dinossauro pescoço daqui é o Barapassauro! Nossa, ele é um dinossauro bem bonito, né, pessoal? E agora eu acho melhor tirar esse tubarão gigante daqui e colocar ele na água, pessoal! Porque senão ele vai morrer aqui na lama! Nossa, que bicho bravo! Olha só! Ah, tá muito difícil segurar ele, pessoal! Ele é muito zangadão! E esse tubarão gigante e super feroz aqui é o Megalodon, pessoal! Olha só, ele não para! Ele é muito feroz! Eu não estou conseguindo segurar ele! Nossa, olha essa boca! Ah, cheia de dentes! Opa! Agora é melhor tirar todos os dinossauros daqui, pessoal! Porque senão esse tubarão vai devorar eles! Vamos, vamos, rápido, rápido! Ah, falta pouco! Ufa! Ah, prontinho! Consegui tirar todos os dinossauros há tempo! Ah, porque senão esse tubarão gigante, ele ia devorar todos esses dinossauros! Olha ele aí, pessoal! Ah, minha nossa! Então eu vou ficando por aqui! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal! Tchau!